A noite é sonho A noite é que estás aqui em meus braços Que eras feliz, que nunca te fuiste de mim E quise creer que era verdad tanta dicha Mas ao despertar me puse a chorar, só foi um sonho Mentira, todo era mentira, tan só foi um sonho de amor Alzaste tu cuero, paloma, de tanto tristeza e dolor Espero que llegue a noite, que volta mi sonho de amor Pois só soñando e soñando eu posso sentir teu calor A noite é que estás aqui em meus braços Que eras feliz, que nunca te fuiste de mim Mentira, todo era mentira, tan só foi um sonho de amor Alzaste tu cuero, paloma, de tanto tristeza e dolor Espero que llegue a noite, que volta mi sonho de amor Pois só soñando e soñando eu posso sentir teu calor Oh, 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 oh Oh, oh, oh O que é o que é o que é?